Salut, aqui é a Dai e vamos lá aprender hoje os 7 erros que você não pode e não deve cometer aprendendo o francês. Bora lá! O erro número 1 é pronunciar o número 2 errado, tá? O que seria errado? O número 2 a gente fala de, de. E tem muita gente que quando tá aprendendo o francês vai falar du, du. Não tem problema, tá? Se você estiver aprendendo o francês agora e você ver esse vídeo aqui, não tem problema. Mas calma, a gente tem como corrigir. Então vamos lá repetir comigo? De, de, de. O erro número 2 é quando a gente fala em português. Eu vou fazer uma pergunta pro meu professor, por exemplo, você quer traduzir exatamente essa frase, fazer uma pergunta em francês. Que seria, faire une question. Mas, faire une question é um erro muito grave, porque você não tem que falar faire une question. Em francês a gente utiliza o verbo, poser une question. Poser une question. Então a maneira certa de falar é, je vais poser une question a mon professor. Vamos lá pro erro número 3. Achar que todas as palavras, tudo que os franceses falam, absolutamente tudo, todas as frases, tudo, 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 a gente fala com biquinho. Por, porque, parce que je vais habiter a Paris aujourd'hui, je me appelle Dai, e puis j'ai 24 ans, e puis... Gente, eu tô muito feliz. Não, não, cafeí, hein? É pra poder dormir, dormir. Não, gente, pelo amor de Deus, os franceses não falam tudo com biquinho. Claro, grande parte, né, das palavras a gente fala com biquinho, porque tem esse negócio do U, tem algumas palavras que a gente fala com U. Mas, nem tudo a gente fala com biquinho, tá? Se Deus quiser, eu vou aprender francês. Bora então pro quarto erro. Pronunciar o pronome tu como em português. Tu, em francês, a gente fala tu, tu, com biquinho, tu, tu. Só que tem muita gente que quando lê o tu, vai ler, vai dizer, pronunciar, né, tu. E não é bem tu, porque tu, em francês, significa tudo, tá? Então não é a mesma coisa. Quando é o U sozinho, você fala U, com esse biquinho, U, então, tu. Vamos lá pro erro número 5 que você não pode cometer? Esse é típico, viu? O erro número 5 é típico. Pronunciar o LÊ errado. Tem muita gente que quando vai pronunciar o LÊ, confunde e fala LÊ. Só que o grande problema é que LÊ é o plural de LÊ. Então, por exemplo, você vai pronunciar errado. LÊ PÂN, sendo que você tá querendo falar LÊ PÂN. Você tá querendo falar O PÂN, você vai acabar dizendo Os PÂNs. Então, cuidado! LÊ é LÊ. LÊ é LÊ. LÊ é S LÊ. Ok? Bora lá pro próximo erro. Esse erro é muito típico de qualquer pessoa que esteja aprendendo uma língua, que é querer decorar uma lista de vocabulários, ou decorar regras de gramática. E é errado, tá, gente? Porque você não tem que aprender, você não tem que decorar as coisas. Porque você vai... Porque é errado, porque você não tem... Você não vai conseguir aprender uma língua decorando. Porque dentro de pouco tempo você vai acabar esquecendo tudo aquilo que você decorou, tá? O próximo e último erro é... É ter medo de errar. Gente, esse é um erro típico, tá? Todo mundo tem. Eu tive. Você provavelmente tem medo de errar quando vai falar alguma coisa, vai falar com alguém. Não tenha medo de errar. Todo mundo erra. Todo mundo aprende errando, tá? E não é porque depois que você fala francês, você não erra mais, tá? Porque mesmo em português, quando a gente tá falando, a gente acaba errando. A gente erra a conjugação de um verbo, a gente erra alguma regra. A gente erra, tá? Não tenha medo de errar, porque o medo pode te bloquear. Então, não tenha medo, vai fundo. Eu separei um erro bônus aqui pra você, que você não pode cometer. Que é não fixar um objetivo. Esse é um grande problema. Não sei se você lembra, eu gravei alguns tempos atrás o vídeo sobre o seu porquê de aprender francês. Se você não assistiu ainda, vai no meu perfil, vai no meu canal do YouTube e assiste esse vídeo. É muito importante que você fixe um objetivo, que você saiba o seu porquê, aonde você quer ir, aonde que daqui um ano, daqui seis meses, daqui cinco meses, daqui um mês você queira estar. Tem uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Então é isso aí, o vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like nesse vídeo aqui. Marque os seus amigos pra eles também não cometerem mais esses erros ao aprender francês. Um grande beijo, um gros biso, à la próxima. Tchau, tchau, tchau.